Salve, amigas e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A história de Dark Deceptions, capítulo 4. Lá do canal do Corey, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora dar continuação desse vídeo que vocês me pediram aí, o primeiro. No caso, vocês comentaram pra caramba pedindo essa outra parte, no caso especificamente esse capítulo 4. Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Na real, acho que eu também vou nadar com tubarão hoje, porque tá calor pra caraca, com as camisetas aqui, estilo maromba, e... A minha água tá acabando. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Depois de tanto tempo, finalmente temos Dark Deception, capítulo 4. E, pessoas, este vídeo vai ser pra contar a história desse capítulo, todas as coisas reveladoras que tivemos, e também já começar a teorizar sobre o capítulo 5. Pessoas, hoje nós vamos contar a história, então, sabe como é que é. Vídeo de história, vamos resumir tudo, vamos contar todos os detalhes, segredos e por aí vai. Então já senta, acomode-se aí, onde você estiver, na cama, no sofá, ou aí, onde você estiver, na televisão, computador. E, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sino, pra vocês não perder mais nada. Já dei, já dei, já dei. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, vamos lá. Quero já avisar vocês que, muitas das coisas eu já expliquei, pois eu já contei uma parte da história de Dark Deception, pelo menos do capítulo 1 ao 3. Então, aqui a gente vai focar no capítulo 4, onde nós temos Dormant Therapy, Mascot Merrin e Beardy Buried. Olha só, pessoal, esse daí foi o que eu vi que mais pediram, tá bom? Tem aquela parte lá, eu achei que essa daqui já seria a parte 2, que foi direto pra 4, no caso, tá? Então, eu acho que parece que tem uma outra parte antes dessa daqui, caso vocês queiram, eu assisto também. Só que como eu já tô assistindo essa daqui, eu vou continuar, beleza? Tá bom. O que tá acontecendo em Dark Deception? A primeira coisa que eu quero já falar pra vocês é que Dark Deception, ele tá bebendo da fonte de Silent Hill. Pra quem não manja, pelo menos os 4 primeiros Silent Hills, eles tinham uma coisa muito legal em comum, onde todos os inimigos, todas as coisas que o protagonista tá passando, são reflexos e pesadelos da sua própria mente. Tudo que nós estamos vendo em Dark Deception, todos os inimigos, desde o primeiro capítulo, são reflexos de tudo que o Doug Houser, protagonista do jogo, passou na sua vida antes dele morrer. E nesse universo muito louco, ele tá revivendo esses pesadelos, tudo pra poder coletar os pedaços de um anel que se chama o Enigma dos Céus. Ele vai tentar pegar esses anéis e ele vai ficando cada vez mais forte, pois agora é revelado que cada parte desse anel é pertencente a um poder do Malak. Malak, pra quem não manja, é o grande vilão do jogo, ele é como se fosse o diabrado, coisa ruim, que tá ali meio que sentenciando aquelas almas. E por incrível que pareça, tem história dele agora. Tudo foi muito bem explicado no capítulo 4. Então, pra quem tava muito perdido e não tinha achado os outros segredos, esse capítulo aqui explica muita coisa. Então eu quero falar pra vocês que Dark Deception tem várias camadas. Tem a camada do que nós estamos vivendo ali, né, tudo que tá acontecendo, né, a parte do Torment Therapy, Mascote Mayhem e Barely Buried, né, todos os personagens que nós encontramos. Mas também tem a camada da Birce, onde vai contar um pouco mais do que aconteceu com ela. Tem a camada do protagonista, do porquê que ele tá ali e até do Malak, o porquê que ele tá fazendo aquilo ali com a gente. Então, eu prefiro comentar primeiramente o que nós estamos passando e tudo que aconteceu, né, dos três primeiros capítulos a gente chegar até agora. Bom, o que acontece? Nós estamos pegando esses pedaços do anel e nós estamos ficando cada vez mais fortes. Inclusive, a Birce, ela tá ficando mais poderosa também e a gente tá ganhando novos poderes, podendo avançar pra coletar novos pedaços do tal anel. Então, nós vamos enfrentar primeiramente as Reaper Nurses, que é nesse hospital muito doido, que vai ser um reflexo de quando o protagonista viu as coisas que aconteceram com a própria família. Pra quem não manja, nos outros três capítulos a gente descobre, através dos segredos que tem dentro do jogo, que aconteceu um acidente. Aconteceu alguma coisa com a esposa e com a filha do Doug Houser. E a gente descobre também que ali, a esposa dele, ela tinha transtornos de bipolaridade, muito ligado com a depressão dela e também a filha dele nasceu quebrada. Tanto que os patinhos feios é justamente reflexo da filha dele e o patinho jogado no esgoto é a vontade do protagonista de jogar sua filha fora. Sim, o bagulho é muito pesado. Então, explicando os patinhos e também os palhacinhos, é como ele tentava alegrar a filha dele, mas a filha dele era uma peste, ele via como uma menininha chata e é por isso que tem aqueles palhacinhos. Era isso que ele via a própria filha dele. Sim, o protagonista é um cara muito do arrombido, é um cara muito do sem vergonha. A gente vai descobrir coisa muito pior. Mas voltando aqui, atualmente, therapy, essas enfermeiras meio que vão representar também a vontade do Doug Houser de ficar com outras mulheres. Tanto que tem uma parte que vai ter elas dançando, meio sensuais, assim, pra cima dele. Na verdade, todas elas têm um corpo, sabe, escultural e todas meio que apaixonadas, entre aspas, por ele. Mas, na verdade, elas vão lá pra te matar. Então, a gente tá lá pra folhetar mais um pedaço do anel e a gente vai caminhando vendo que tem outras coisas que estão acontecendo ali. Nós vamos descobrir que o Doug Houser, ele tava tentando pagar as custas médicas que a esposa dele tinha e ela tava ficando cada vez mais drogada e usando remédios cada vez mais fortes. Outra grande coisa também é que ela era realmente apaixonada por ele, só que ela tinha vários transtornos e o Doug Houser não sabia lidar com isso. Fora que também, ela foi receitada cada vez por remédios mais fortes e ela tava tomando como se não houvesse amanhã. Ela tava tendo quase overdoses desses remédios e tava ficando cada vez pior. Por isso que a Torment Therapy, né, a terapia do tormento, é o Doug Houser jogando a esposa dele pra se tratar desses problemas bipolares que ela tem. Tanto que tem mensagens na parede falando que ela era louca e que ela só gostava dele porque era um rostinho bonito. Fora que tudo na parede é tipo, homens são lixo, homens são uma droga. E nesse episódio, praticamente, nessa parte, a gente realmente vê que o Doug Houser, o protagonista, é um belo de um arrombado mesmo. Ele só pensava que ele merecia coisa melhor, que ele merecia uma mulher melhor, uma filha melhor, que ele tava com duas pessoas quebradas tendo que arrastar elas pra cima e pra baixo. E que isso tava afetando o trabalho dele, que ele era o grande advogado de Manhattan e ele tava querendo crescer mais na empresa e não tava conseguindo. Depois de enfrentar as Reaper Nurses e coletar todos os shards que tem ali, a gente encontra a Matron, que seria a grande enfermeira do lugar, a enfermeira-chefe desse hospital muito louco, que ela vem pra cima pra matar nós também. Fugindo desse lugar, a gente descobre mais algumas coisinhas, mas eu vou resumir agora na melhor parte do capítulo 4 e que vai revelar muita coisa importante, que é a Joy Joy Gang, Mascot Mayhem. Nessa parte, é um pouco estranho, pois, é claro, tem inspirações de Five Nights at Freddy's, pra variar mais um coelho psicopata, que a galera fica pirando. Já tem o coelho do Silent Hill, já tem o coelho de FNAF e agora tem o coelho de Dark Deception. Mas voltando isso aqui, lá a gente vai descobrir que é um paralelo pra coisas que seriam bonitinhas por fora, mas na verdade escondem uma coisa muito terrível por dentro, que é a parte animatrônica. Isso é um próprio reflexo do Doug Houser, tentando ser bonzinho e bonitinho com todo mundo e sendo popular igual o Lucky e ele na verdade é um cara totalmente quebrado e ruim e absurdo por dentro, igual o próprio coelho. Sim, sim. E também é um reflexo que a filha dele gostava desses tipos de brinquedo, gostava de animatrônicos e gostava desses bonecos. Inclusive, a gente viu isso na própria parte da água, mas também no Carnival, lá do capítulo 3 e 2. E aqui acontece a mesma coisa, é mais um reflexo da filha dele e tentando lembrar das coisas e, sabe, atormentando ele mais e mais. Nós somos recebidos por dois membros da Joy Joy Gang, que é Penny, a galinha, e Lucky, o coelho. Os dois vão fazer a primeira parte da perseguição, para depois a gente ser introduzido ao Hangry, que é o porco do mal também, que é louco para te comer. Na parte da Joy Joy Gang, o segredo basicamente é o acidente que rolou entre a Temi, que é a filha dele, do protagonista no caso, e também Clarissa, que finalmente tem o nome da esposa dele e também envolveu mais duas pessoas num acidente que muito provavelmente foi causado pelo próprio Doug Houser. E ali nós temos o boletim de ocorrência falando das mortes das pessoas que aconteceram ali e também o prontuário da polícia falando da passageira, que ela estava tomando alguns remédios, mas ela não tinha nenhum sinal de suicídio, ela não estava querendo tirar sua própria vida e nem da filha. Pode ter causado por outra coisa, mas foi revelado que seria uma overdose pelas drogas que ela tomava. Então vocês lembram do Tromish Therapy? Ela estava tomando muita coisa e muito provavelmente o Doug Houser acabou agravando isso nela por algumas coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco. Passando por mais coisas da Joy Joy Gang até virar a Joy Joy Kill mais pra frente, quando a gente destrói os três animatrônicos basicamente e a gente vê eles cada vez mais decréptos e podres e depois a gente ainda vai pra parte das fábricas que tem da Joy Joy Gang lá embaixo, até se formar o ultimate Joy Joy absurdo que o Malak funde os três animatrônicos que a gente tentou destruir em um bichão absurdo só. O Malak continua vindo atrás que nem um louco, só que agora a gente acontece uma coisa muito diferente. A gente é pego pelo pessoal da Joy Joy Gang, principalmente pelo Joy Joy Kill e começa a ter mais paralelos da história. Finalmente, a gente tem 20 minutos de explicação e eu vou resumir tudo aqui pra vocês. Depois que o Doug Houser é pego, o Malak ele vai e entra na mente do Doug Houser e expondo finalmente o que aconteceu no passado do Doug pra ele estar nessa situação. A primeira parte é que ele era um péssimo pai e ele tava brigando com a esposa porque a esposa era toda quebrada, ficava gritando com a sua bipolaridade. E a Temi, ela tem autismo e ela era uma filha quebrada e ela não conseguia se socializar com as crianças, ela tava precisando do pai mais do que nunca, mas o pai tava viciado no trabalho, ficando lá até tarde. A gente vai entender esse vício dele daqui a pouco também. Outra coisa que tava acontecendo é que ele não queria mais cuidar da filha e até sair daquele casamento de alguma forma. Parecido com uma coisa que já aconteceu com ele, que eu vou explicar lá no Mama Bear. Só que aí então, a mulher tá brigando com ele e ela vai sendo mais e mais ferida por aquela situação. Ele vai jogando palavras totalmente horríveis pra cima dela e ela tenta descontar de alguma forma falando, mas sua filha precisa de você, eu preciso de você e ele, não, vocês são quebradas, eu não quero mais vocês na minha vida. Logo depois o Malak vai revelando mais coisas do passado dele, do Doug Houser no caso, e a gente finalmente descobre que esse arrombado estava traindo a própria esposa. Ele tava ficando com uma das secretárias lá daquela firma de advocacia. Pra quem não manja, lá nos Estados Unidos, eles têm essas empresas de advocacia, pois lá o sistema jurídico pode ser particular. Você pode pagar até pra juiz, as coisas, julgar seu caso e por aí vai. E tem essas grandes firmas que pegam bastante advogados pra, sabe, fazerem casos grandes e defenderem seus clientes, melhor dizendo. E ele tava lá pegando uma das secretárias, ele tava fazendo juras de amor, não, que eu vou ficar com você, eu não vou ficar mais com a minha família, eu quero que minha família se exploda. E nessa parte nós descobrimos o porquê o Monkey Business finalmente existe. O Monkey Business é um termo para negócios enrolados, negócios de macacos, sabe, vamos por assim, negócios enganosos, melhor dizendo, é uma gíria que tem lá nos Estados Unidos. E a gente vê um monte de macaquinho vindo pra cima. Até então todo mundo acreditava que era por conta da filha gostar dos brinquedos. Mas não, na verdade, é o Doug Houser com essa mulher indo pra hotéis, sabe, fazendo suas coisas, traindo a esposa, fazendo as merda deles lá, né. Então ela fala, ah, para de ficar de Monkey Business comigo, para de ficar, sabe, fazendo os negócios torto e me assume logo. O que essa mulher, melhor dizendo, a amante do Doug Houser quer é ser a nova esposa do cara e o cara tá, não, fica tranquilo que eu vou fazer alguma coisa com a minha esposa. Clássico de traição de cinema. Foi justamente o que ele fez. Ele pode ter agravado mais do problema dela, fazendo ela ter uma overdose, deixando, né, ela mais e mais perturbada, a mulher do Doug Houser, até isso chegar ao ponto dela sofrer um acidente, onde tava a Clarissa, ex-mulher do Doug Houser, e a Temi, a própria filha, e as duas morrem num acidente. Mas ele tava escondendo que ele tava traindo a mulher. Filho da mãe, cara, esse cara não presta. Só que agora nós temos uma outra revelação. O Doug Houser, ele não está morto, ele tá em coma numa parte num hospital, talvez seja por isso também que o Torment Therapy existe. É como se fosse o reflexo dele também tentando lutar contra o câncer. E realmente é uma terapia da tortura, o câncer, pois tem quimioterapia, tem várias outras coisas de medicamentos, todos nucleares, é um negócio muito pesado, e pra quem sofre deixa muita sequela no corpo, o corpo fica fraquejado. Então o Doug Houser, ele viu na internet, ou viu em algum lugar, ou talvez alguém possa ter ajudado ele a fazer um dos símbolos desse ritual dos céus, né, daquele anel dos céus. E aí ele acabou entrando nesse universo pra talvez barganhar com alguém, tentar chegar a algum lugar. Talvez com a Mirce, talvez com o Malak, isso ainda não é revelado. Mas nós estamos finalmente sabendo que o cara tá vivo. O cara só tá em coma num hospital. E ele faz um símbolo no desespero. E depois a gente finalmente tem a revelação do acidente. Tudo aconteceu como se fosse um acidente de verdade. Não tinha crime nenhum, ninguém foi condenado, ninguém teve, sabe, culpado. A pessoa que foi culpada de tudo foi a Clarissa, a esposa dele, que é ela que causou o acidente, pois ela tava com uma overdose, e acabou matando mais três pessoas totalmente inocentes com a situação. Até a Clarissa é um pouco inocente, pois ela tava sendo influenciada pelo marido, ainda mais que ela possa ter descoberto o momento que o marido dela tinha uma amante. Por mais que tenha aparecido realmente um acidente, tenha aparecido como se fosse tudo natural, na cabeça do Doug, ele sabia o que ele tava fazendo. Ele causou tudo aquilo lá. E aí então, a própria filha volta como um espírito fantasma e volta atormentando ele de algum jeito. Malak consegue então colocar uma marca na cabeça dele, tipo, marca igual um gado, sabe, tipo, trava a cabeça dele. E quando ele volta pra Beers, que ele é jogado pelo Henry no portal, a Beers, ela fala, Nossa, eu não sei como é que você sobreviveu, eu parei de te ver por conta de tudo que tava acontecendo, eu nem sabia onde você foi. E aí então, o Malak consegue entrar na dimensão de bolso da Beers. Explicando pra vocês, a Beers, ela tem um pedaço do anel que tá vinculado com ela de qualquer jeito. Muito provavelmente pelo ritual que ela fez lá na década, lá de 60, 50, quando ela ainda era muito jovem e ela queria ser atriz de cinema. Na verdade, é até antes, acho que é a década de 20 e 30, que ela fez aqueles rituais e ela barganhou com o Malak de alguma forma. E isso a gente sabe dos outros capítulos. Mas, aqui o Malak entra porque ele quer clamar a parte dele, ele quer clamar a alma dela, já que ela morreu e tá ali tentando se esconder. Acontece uma briga entre os dois, a treta, o pau canta, muito bonito até. Mas a Beers, por conta desse vínculo que ela tem com um pedaço do anel, ela consegue expulsar todo mundo dali, inclusive os outros pesadelos, e pega e volta todo mundo como tava. Mas o Malak consegue clamar a alma do Doug Houser e joga ele pra Mama Bear. A Mama Bear, então, vai destroçar a alma dele em vários pedacinhos pra não sobrar nada. Por mais que vai demorar porque ele, entre aspas, ainda tá vivo. Nessa parte, a gente também tem uma outra coisa que o Malak revela. A Beers, ela é uma bruxa realmente poderosa e ela fez uma barganha com ele lá no passado, fez toda aquela treta e tudo mais de vender a própria alma pra ser uma atriz de cinema. Só que acontece o seguinte, o Malak fala, eu tô indo atrás de vocês, pois é ruim pros meus negócios. Vocês sabem que aqui nessa dimensão negra, nessa dimensão da escuridão, tem várias almas que são realmente perturbadas, que são ruins, que elas meio que vão brigando pelas almas de outras pessoas, criando como se fosse um exército pra serem cada vez mais poderosas e dominar esse reino da escuridão. Esse reino da escuridão é pertencente a vários outros demônios, várias outras coisas, e eles tentam barganhar pela alma de pessoas ruins. E quanto mais ruim a pessoa, ela pode chegar até a virar um tormento, melhor dizendo, um pesadelo. Então, provavelmente, as coisas que nós estamos vivendo podem ser pessoas que o próprio Doug Houser enfrentou na vida dele, ou almas perdidas que agora estão incorporadas nessas formas, tipo, de macaquinho animatrônico, de coelho animatrônico, de ursa fantasiada muito louca, que fica gerando um monte de ursinho, e por aí vai. E o Malak fala que isso é péssimo pros negócios, que os outros demônios estão vendo ele como uma coisa fraca e que podem dominar toda a parte ruim, né, todos os outros lacaios que o Malak tem, que também, né, fazem esse tormento com as pessoas. Então, ele fala, como é ruim pros negócios, eu tenho que te matar e eu tenho que recuperar a minha glória de volta e continuar fazendo negócios, né, no mundo dos vivos. Então, ele joga você pra Mama Bear, e a Mama Bear vai ter outros paralelos, e é uma outra parte que até então não tinha sido explorada em Dark Deception. A Mama Bear, então, tenta pegar e jogar você na cozinha pra te destroçar, pegando, né, os teddy bears, que seriam os ursinhos dela, e nessa brincadeira toda, a gente perdeu os pedaços do anel, onde o Malak, ele pega o que a gente conseguiu até agora, e a gente tem que recuperar que tá tudo com a Mama Bear. Voltando ao Doug Houser, ele recebe ajuda de alguma bolinha, muito provavelmente algum anjo ou algum espírito benevolente que tá vendo aquela situação toda e fala que é injusto. E o Malak não consegue perceber o que que é esse espírito. Eu começo a suspeitar que seria a filha do próprio Doug Houser, tentando ajudar ele de alguma forma, como se fosse, tipo, uma bênção pra ele ainda ter uma filha, a filha sempre amou ele, e ela vivia chorando, não entendendo o que tava acontecendo, ou é alguma outra coisa, a gente não sabe o que que é. Mas voltando, essa alma, né, essa bolinha benevolente, celestial, acaba ajudando a gente a tentar pegar outros pedaços que tem ali escondidos na casa da Mama Bear. A gente vai na parte das cavernas, e lá tem mais uma parte da história, e o porquê que a Mama Bear tá ali tentando pegar a gente. A Mama Bear é o reflexo da mãe do Doug Houser. O Doug Houser, ele teve uma mãe, que no começo era uma mãe muito benevolente, uma mãe muito boazinha, que dava presente, deu até um ursinho de criança pra ele, por isso que, né, tudo em volta de ursinhos, e essa coisa mais de desenho antigo e tudo mais, como se fosse a mamãe urso, por aí vai, né, o próprio nome dela é esse. E ali temos também uma parte do diário da mãe do Doug Houser. Ela fala que o Doug tá crescendo e tá ficando cada vez mais parecido com o pai, e o pai abandonou, né, os dois quando era criança. O pai foi lá comprar cigarro, basicamente. E deixou os dois largados ali, e aí ela ficou muito vingativa e muito rancorosa pelo pai do Doug ter terminado com ela, e agora ela tem que cuidar da criança. Então ela fala, eu perdi meus sonhos, perdi minha vida, perdi todas as coisas, a gente teve um filho e ele simplesmente me deixou, e ser uma mãe solteira é muito difícil. Foi aí, então, que ela fica jogando todas as merdas que o pai do Doug fez em cima do filho, pois o filho tá ficando cada vez mais parecido com o pai. Ela vai e tranca o moleque no armário, dá castigo nele, faz um monte de coisa, porque ah, se eu tô sofrendo, eu vou jogar todo o meu sofrimento na criança. Então é por isso que o Doug cresceu como um moleque perturbado, e ainda pegando, né, essa coisa da ruindade da mãe, e pegando, né, a coisa que o pai abandonou ele. Por isso que ele fala que talvez seja fácil jogar a família fora, ainda mais que ele escondia as coisas da mãe. Ele detesta a mãe dele, e aí tem uma outra carta da Clarissa, que é a esposa dele ali do lado, até revelando isso. Ele não revelava a mãe dele pra ninguém, nem pra própria esposa. Eles casaram, a mãe dele não foi, a filha dele nasceu e a mãe dele não foi, ele não chamava a mãe dele pra nada. E aí, então, ela, muito curiosa, a Clarissa, ela pega o carro e vai, então, pra Pittsburgh, que é onde a mãe do Doug Houser mora. Talvez ela tenha conversado com ela e descoberto mais algumas coisas, visto mais alguns outros segredos que o Doug Houser queria esconder, ou ela tava indo pra lá e aconteceu o acidente, e ela nunca chegou a conversar com a mãe dele de fato. E aí, então, a gente enfrenta a Mama Bear, vai pegando os outros pedaços do anel, ficando cada vez mais forte de novo, até que a gente enfrenta ela e a gente passa por toda essa situação e por toda essa coisa bizarra, tendo a ajudinha dessa bolinha, levando a gente de volta pra Birce. A Birce restaura um pouco daquele universo de bolso que ela criou, aquela dimensão onde ela fica presa e o Malak não consegue entrar, e aí a gente recupera os pedaços do anel pra ela, e aí, então, acabamos o capítulo 4. Mas tem mais um detalhezinho, o capítulo 5 vai ser os manequins, muito provavelmente vão representar, talvez, o que a mãe dele fazia, talvez é uma coisa de costura, ou é a própria esposa dele, como ela era bonita, ele gostava dela, e talvez a vontade dele ficar com outras mulheres, que eram muito mais bonitas e muito mais esbeltas, por conta de um manequim, né, ter o corpo, entre aspas, perfeito, de uma mulher mega magra e tudo mais, e aí ele acabava se apaixonando por essas mulheres, do que, sabe, se apaixonar pela própria esposa dele, que seria o certo. Ou talvez é um reflexo da profissão da mãe dele, ou é da vontade dele querer ficar com outras mulheres, a gente ainda não sabe. Bom, pessoas, isso é a história de Dark Deception, capítulo 4. Quando sair o capítulo 5, eu vou trazer pra vocês, e vou mostrar os segredos ainda de Dark Deception e tudo mais, que tem os detalhezinhos aqui e ali, que ficou de fora desse vídeo. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Podem mandar outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal e nos comentários. Muito obrigado, eu me despeço de vocês, e até a próxima. Bom, tá aí, Mythos, o Códio trazendo a história de Dark Deception, capítulo 4. Como eu falei, esse daí foi o mais pedido por vocês nos comentários, ou até achei que era a segunda parte daquele primeiro vídeo que eu tinha assistido, então eu meio que pulei aqui do capítulo 2 e 3, né, eu esqueci que ele só tinha falado do capítulo Mas, não tem problema, a gente vê, a gente volta aí, se vocês quiserem, deixem nos comentários, a gente vê outra parte que eu passei, como eu falei, eu vi o que vocês me pediram mais, que foi esse, tá bom? De qualquer forma, não misturou a experiência do que eu vi do primeiro, foi muito interessante aqui, essa história é bem, ela é tão complexa quanto a história de FNAF, tá ligado? Embora a FNAF tenha vários elementos, várias coisas acontecendo, aí é muita revida volta, você tá vendo acontecendo uma coisa nesse capítulo e no outro tá acontecendo outra coisa que meio que faz ligação com esse final. Enfim, é basicamente isso também nesse jogo de Dark Deception, achei muito interessante aqui, essas ligações que tem do protagonista, que é um filho da mãe realmente, porque ele fez uma coisa que é, aos olhos humanos imperdoável, né, que é atrair a esposa e aí acabou acarretando várias desgraças e tal. Mano, esse jogo é muito mirabolante, é jogo pra adulto, né, com certeza, né, pra criança, né, óbvio. Mas, tá aí, eu espero que vocês tenham curtido no Reaction, tá bom? O link desse vídeo estará na descrição. E eu vou ficando por aqui, só espero que vocês tenham curtido, tá? Antes disso, quero deixar meu agradecimento a vocês, que são membros do canal que têm me apoiado diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos pra vocês todos os dias, no caso, em segunda, a sexta-feira. Muito obrigado, tá? Quero deixar também um agradecimento a vocês que são inscritos no canal e também a galera da Twitch que são inscritos e me seguem lá. Muito obrigado, vocês também me dão esse mesmo ânimo, me deixando um like, compartilhamento, comentários, me acompanhando nas lives. Muito obrigado mesmo, vocês são demais. Vou ficando por aqui, só guardando mais vídeos. Até a próxima e valeu-a! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Maria! Aaaaaaah! Aaaaaaah!